Falando hoje sobre neurografia, a importância que tem esse exame, o que ele pode trazer de informação adicional na investigação dos processos neurológicos. E o exame de neurografia começa tendo que ser bem feito, com as sequências adequadas, da maneira correta. Então seja bem claro na sua solicitação o que você está querendo ver, se você quer realmente ver o sinal do nervo. E por que esse exame é importante? É um exame que busca ver o nervo. O tipo de informação que a gente passa numa ressonância dessa, se o piriforme é simétrico ou não. Aquele músculo que está lá dentro da bacia, que o ciático passa por trás dele, a gente consegue ver se ele é espesso ou não. Então a gente vai olhar ele saindo lá da medula, ele saindo da caldequina, formando o plexo nervosacro e o trajeto dele ali na parte posterior da bacia e depois entrando na posterior da coxa. A gente quer ver exatamente isso. Toda a periferia com o sinal baixo e o nervo brilhando. É só a gente acompanhar o trajeto do ciático, a bifurcação, e ir vendo se aquela espessura se mantém, se o sinal está brilhante da mesma forma. E desse jeito a gente vai cada vez mais treinando o olho para entender se aquilo ali é um hipersinal que é preocupante ou não. Você que está lá do princípio de ressonância, está perdendo o banco de casos que está lá, está perdendo essas atualizações que estão acontecendo além do que está rolando por aqui.